E aí pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai aprender um bass que tem em todo o tech house Mentira, não tem como saber todo o tech house A não ser que o camarada tenha ouvido todos os tech houses feitos no mundo até hoje Isso é uma coisa bem difícil de acontecer Porém, o bass que tem em todo o tech house significa que é um bass bem característico das tracks que segue essa linha Então a gente vai fazer de uma maneira bem simples aqui no Serum Então a gente tem aqui, eu tenho aqui na terceira oitava escrito Uma bass line, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no oscilador 1 e vou vir em digital Vou escolher essa onda FFT-ADD2-NDS E veja aqui o som Parece que é uma onda senoidal, mas não é Vamos descer três oitavas aqui Dá um pequeno release aqui no envelope 1 Que é o envelope do amp aqui no Serum E no envelope 2 a gente vai fazer um plug aqui E vamos puxar aqui o wave table position Mais ou menos aqui um 70 E puxar o envelope 2 pra cá Ele vai ficar com som assim Depois um filtro 24db por oitava Vamos fechar aqui o cut dele e colocar uma ressonância bem legal E vamos colocar um drivezinho aqui também E um FAT Só que eu vou puxar o envelope 2 aqui também E fechar aqui Certo? No envelope 3 Vamos zerá-lo completamente aqui Vamos zerar o envelope 3 Vim aqui no modulation matrix Dizer que o envelope 3 Vai modular 48 semitons E o master tune, né? Pra dar aquele ataquezinho de pitch Quando eu aumento o decay eu tenho ataque Se eu exagerar Fica uma porcaria Então não exagere aqui no decay Só pra dar um Só um cliquezinho E depois você pode regular aqui A abertura do wave table position Quanto a do filtro, né? Eu acho que assim Fica legal Fica legal Fica característico O som E eu posso abrir o filtro aqui também Vamos ligar um sidechain aqui E vamos ver como é que ele soa E é isso aí pessoal Espero que você tenha gostado desse vídeo Quer aprender produção musical do início ao fim Clica no link da descrição Um abraço E até breve Tchau 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 Tchau